alô galera fazendo mais um vídeo aqui pra vocês de mais um aparelho aqui mais uma novidade desse aparelho aqui ó e tv infinity hd esse aparelho é somente para cabo não funciona como antena então quando você for comprar se você vai comprar aparelho para usar antena não compre isso aqui é somente para cabo net ok veja aqui é o cabo e o cabo da internet certo agora vamos aqui nas configurações do aparelho veja aqui a imagem em hd agora hoje são dia hoje é dia 20 que dia é hoje hoje é dia 24 24 do 6 2017 está passando aqui agora a passar um jogo aqui agora é rússia e méxico na band vou dar um ok aqui pra vocês verem ó o menu aliás a lista de canais do aparelho eu peguei esse aparelho hoje então já tô fazendo um vídeo aqui que eu já vou passar para o cliente então tem umas funções que nem exemplo como deixar os canais em ordem alfabética essa função não achei ainda mas depois vou pegar outro e vou descobrir se vai ter essa opções essa opção a única opção que tem aqui é nas teclas aqui ó tipo tecla vermelha você pode procurar tipo de az mas é o seguinte ele só vai procurar pela letra vai procurar pela letra se você vou colocar aqui na letra letra aí ó só vai só vai mostrar os canais com a letra aí ó espn espn brasil ó e aí depois você voltou ele já volta os canais normais já ó todos os canais tipo eu quero procurar na letra vamos lá nos premiere então vou na tecla vermelha dá ok aparece a lista tecla vermelha aí de a a z então vou lá no na letra p os premiere então ele vai mostrar só os canais com a letra p certo tem aqui é o proibido premiere 4 com aqueles premiere clube hd olha só acho eu ver aqui a demonstração é aqui ó tá mostrando tudo certinho já horário tá certo agora vamos para o que interessa esse aparelho só funciona com cs quando você for comprar ele não já fica sabendo já que você vai ter que pagar aí um servidor mensal na casa na casa de 20 reais certo e você vai ter que contratar um servidor para ele funcionar então esse aparelho não tem ks e ks grátis só pelo cs aparelinho tá com preço bem bacana a imagem dele é excelente em hd ó dá uma afastadinha aqui pra vocês verem completa a tv veja só a imagem é excelente mano então vamos para o que interessa pra você configurar você comprou o aparelho você vai ter que atualizar colocar aí na última atualização até mostrar aqui pra vocês ó vamos lá vamos lá vamos lá esse aparelho o sistema dele é linux então você vai ter que manjar um pouquinho pra configurar esses aparelhos aqui aqui ó estado do istb aqui ó a última atualização dele que foi do dia 6 6 não 10 do 6 2017 essa aqui ó hv-03-01 isso aí é a versão que é a versão do software aí que é o v01.01 ok ó tá aí tudo certinho atualização que eu tô usando nele ó aqui eu vou dar uma passada aqui no menu dele pra vocês verem ó aplicação sbp tv esse ptv aqui aqui ó ele não tem a lista tá vazia você tem que configurar aí uma lista ó depois eu vou configurar e mostrar pra vocês sim vou ver se saiu daí deixa eu ver se tem outra função aqui iptv canal também tá vazia isso aqui você tem que colocar manualmente ele não vem de fábrica com a lista de iptv agora aplicativo de internet ó network app youtube tá funcionando eu já testei aqui ó os vídeos do youtube certo ó ele vai carregar bem minha internet aqui tá meio lenta então ele tá demorando um pouquinho aí pra carregar mas já carregou lá ó vou tirar que eu vou pra o vídeo não ficar muito longo e vamos para o que interessa agora fazer a busca de canais você vem aqui ó auto scan ou se quiser buscar manual você coloca aqui ó coloca ali 111 vê que tá aqui ó aqui é esta na região de são paulo fiz isso aqui ó taxa de símbolo 5217 o que a m256 escantei deixa em rede de pesquisa que é busca de rede que vai procurar todas as tp ok já deu pra eu já fiz a busca nele agora vamos configurar o cs nele ó você vem aqui em plugin deu ok aqui ele vai mostrar essas opções aqui ó você vai na primeira opção de cima a code setting aqui ele vai vir só com com duas opções 1 e 2 caso você queira queira colocar mais opções aqui você vem com a tecla verde aqui adicional eu adicionei isso aqui o 3 só pra mostrar pra vocês que tem como você colocar tipo colocar dois servidor entendeu mas nem é necessário um servidor já basta sem um servidor bom igual meu já era pra você configurar você vai dar ok aqui ó esse usb aqui na verdade tem esse usb aqui que eu nem testei ainda ó como eu falei eu peguei bem mas você pode colocar nele também qualquer um você escolhe qualquer um que esteja aí só que aqui você vai mudar essa opção aqui ó certo você vai mudar essa opção ó com a tecla do controlinho pro lado ó você vai deixar na opção new cam aqui ó new cam o endereço você vai colocar url você dá ok aqui ó você seleciona aqui o endereço que é url que a gente passa pra vocês e vai colocar ó csddns.net.nu pronto tecla azul salvou ó você viu que não ficou nada ali que eu não coloquei nada cara eu coloco aqui ó coloca aqui um monte de que só pra vocês verem ó pronto colocou url você vem com a tecla azul salvou ó que eu coloquei lá baixa pra porta 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 nem não precisa dar ok você digita no controle mesmo que é só números coloca ó tanto tanto cinco 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 pronto baixou e já salvou agora a conta que é o login você dá ok vai abrir você vai colocar o login que a gente passa ó tecla azul salvou a senha mesma coisa ó ó colocou a senha tan 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 tecla azul salvou e esse aparelho ele não vem com a desk automático você tem que colocar a desk é do 01 ao 14 você coloca 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 a gente vai passar pra vocês colocou todos os dados você vai com a tecla exit do controlo ó tan tan tecla exit ele vai salvar sei lá se eu voltar lá ó vai tá com as mesmas que eu coloquei tecla exit salvou e você vai dar a tecla exit novamente para salvar ele vai aparecer verdinho aqui e com as numeração aqui ó certo salvou ele vai pintar você vai dar ok em sim sempre os pra dar ok é o vermelho deu ok ele vai salvar ó serve 7 ó se você viu que esse aqui como eu coloquei tudo errado você vê que ele tá vermelho então ele não tá conectado a nada certo bom então galera é isso aí ó colocou é só daí existe saiu e pronto assistiu seus canais ó ó combate hd hoje vai ter luta não sei tudo em hd aqui ó imagem excelente show de bola caso necessita aí de um servidor eu só vou deixar o contato aí abaixo entre em contato que a gente passa um teste pra vocês de 24 horas entendeu meu servidor só funciona em algumas regiões só como são paulo janeiro brasilha e algumas outras regiões aí então quando você for comprar já verifica se esses aparelhos funcionam na sua região porque senão se não funcionar nem cs nem caes já era perdeu falou mano valeu 3 7 7 8 10 13 14 15 15 18